E aí galera, tranquilo, aqui é o Márcio Souza, repórter do canal da TV Brasil Games e hoje eu trago para vocês uma das animações da Prime Vídeo de sucesso que está tão estrondoso, tão estrondoso, que está querendo até podcasts aí no YouTube. E ele é o Inversível, falando do protagonista que é Mark Grayson, um super-herói adolescente da imagem-universo criado pelo escritor Hobbit Crickman e pelo artista Cory Walker, atualmente desenhado por Ryan Oatley. Invisível ou Inclusível aparece pela primeira vez em uma prévia como parte de Salvage Dragon, 102, agosto de 2002, antes de se formar em sua própria série regular, Antoide, titulada em 2003 como título principal de a então nova linha de super-heróis da imagem-comics, Invisível ou Invisível em português, aparece Invisível, Bomb, Queen, Noble Causa, The Pact, e Salvage Dragon, de Astonbridge Wolfman e Dinamo 5. Nascido em 1987, Invisível é filho de Omni-Man, um super-herói extraterrestre da raça Vitruimit. Invisível herdou o conjunto completo de super-poderes de seu pai e jurou proteger a Terra. Quanto adolescente, ele teve dificuldade para se ajustar aos seus novos poderes e lidar com a realidade de suas origens. Invisível ou Invisível é dublado por Patrick Cavanaugh na série de quadrinhos de 2008 e por Steve Yung na série de televisão de 2021 da Amazon. Yung também dá a voz a versões de universos alternativos do personagem na segunda temporada de 2023. Invisível, ele está trazendo uma carga social muito forte, porque é uma vertente dos kriptonianos. Vemos ali na seriado Supergirl, uma das séries de sucesso também, que criou um crossover até com The Flash. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário pertinente. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo e se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus e fui!